Aproveitando aqui, pergunta para o Niso do elenco da Escolinha com quem ele tinha mais afinidade. Com o professor Raimundo, com o Chico Arrindo. Com o pai, né? Lógico. E com o seu boneco. Com o seu boneco. Só ele e o resto. Quer ver uma coisa surreal que todo mundo pergunta? Como é que era o Costinha? Vocês deviam se divertir muito com Costinha, né? Costinha era o cara mais sem graça que eu conheci na vida. Você falou sério? Fora do palco. Costinha era caladão, mal-humorado. E pior, Costinha, para ter aquela boca, ele tirava a dentadura, né? Ele tirava a dentadura. Então, quando ele botava a dentadura, ele já ficava meio assim. Ele já era, oi, tudo bom? Oi, tudo beleza? Como é que vai? Tudo bem? Ele botava a dentadura? É, então ele já de dentadura, já mudava a cara. E ele ficava no canto dele lá, quietinho, lendo uma revista e tal. Não tinha graça nenhuma. Agora, entrava em cena, meu amigo. Era, era. Virava um monstro. Virava um... Costinha era... Isso acontece muito, muitos comediantes são deprimidos, né? Muitos comediantes são sérios. Meu pai era um cara sério na vida real. Não era de ficar fazendo palhaçada. Mas você falou deprimido. Você acha que os comediantes são deprimidos? Ah, tem muitos comediantes deprimidos, tem. Melancólicos, tem. E que buscam o humor para poder sobreviver. No nosso meio só tem maluco, né? No meio artista só tem maluco que sublima a loucura através da arte. Tem um comentário aqui do Walter de Souza, que está falando que o Paulo Cintura, quando esteve aqui, ele sentou o cacete do Bruno Mazeu. Você soube isso aqui? Ele ainda está com esse discurso? É. Mas por que que ele fez isso? Não sei. Nem sei. Quanto tempo ele esteve aqui? Ele esteve aqui... Três meses. Uns três meses. Três meses, é. Mas esse negócio da escolinha, a escolinha já acabou há dois anos. É. Ele ainda está com esse papo? É, ele falou aqui. Caralho, velho. O que que foi isso aí? Cara, primeiro o Bruno não tem nada a ver com a escalação da escolinha. Tem que estar puto com o Ricardo Oslo. Porque não botaram o personagem dele, é isso? É. Não, não. Ele, ele, ele... Porque reproduziram e não... Reproduziram e não pagaram. Não foi isso que ele defendeu? O Bruno não tem nada a ver com isso, cara. É, o Bruno... O Bruno foi um ator ali. O Bruno, eu escrevi as três primeiras temporadas, né, da escolinha nova. Mas tu soube essa bronca que teve no Paulo Segura? Soube, mas foi lá quando começou essa porra. Ele está com esse discurso ainda? Não, não.